Diz assim, meus amigos, para um tente não rir. E quem ir primeiro vai precisar dar todos os diamantes pro outro. Galera, hoje o dia promete. Então eu vou chamar eles aqui, alô. Ou de casa, ou de casa. Olha, Vitor, chamou alguém? Tem alguém chamando lá no portão, doidão. Eu só quero comer, Marcelo. Deixa comigo aqui que eu vou comer tudo. Ah, cara. Quero comer? Uuuuh, não tem ninguém em casa, não! Quem é o estranho que tá chamando a minha? Oi, Eduarda. Oi, Marcelo. Cadê o Levi? Tá aí também. Quem é a pessoa legal? Ai, que susto, garoto. Ai, eu pensei que fosse uma pessoa legal. Essa é Eduarda, que nem. Ah, eu ia propor pra vocês um negócio muito legal e vocês estão aí de bobeira. Quem me faz erguer mais vezes ganha mais diamantes. Quê? Diamante? A tua mão é frouxa, Eduarda. Eu vou conseguir rapidinho, então. Eu ia vim propor aqui uma competição de risadas. Ah, então é um tente não rir, né, Eduarda? Aham. Tô com cara de Whindersson Nunes agora? Tá, tá, tá sim. Você é feio com isso. Você é cara e isso? Oi, Eduarda, então vamos lá que eu tenho certeza que eu vou te fazer rir. Tá bom, aham. Mas quem vai começar é o Levi, Eduarda. Vamos ver aqui que ele vai ganhar diamante. Eu? Você, porque você é engraçado. Olha aqui, olha o que tem na minha mão. Aham. Eu quero, eu quero, eu quero. Estão prontos, crianças? Já vai ser prontos. Vamos, capitão. Eu não vou rir de nada. Oi, gente. Não consigo. Oi, oi, oi. Eduarda, olha o tamanho da cabeça dele. Ele é essa, Levi. Eu não sei se vocês estão percebendo, mas meu braço veio bugado, gente, ó. Saiu daqui de mim, ó. Voltou. Mas se vocês estiverem me achando muito baixo... Não, o que que tá acontecendo? Eita! Apertei errado aqui, cara. Voltei, voltei. Gente, o que que tá acontecendo? Ei, ei, o primeiro sim. Ei, quero que tá... Não, aqui, Levi, um diamante pra você. Eduarda, ele merece o Levi. Agora, Levi, senta aqui que agora sou eu, tá? Eduarda, eu acho... Ó, tenta não rir com o Marcelo, viu? Eu acho que ele vai chegar, vai ser engraçado, mas tu não ri, viu? Eu vou tentar, né? Eu sei. Tu prende um riso aí, tu prende. Vamos lá, galera. Agora é minha vez de fazer eles rirem. Só tem um problema. Eu não sei o que eu vou fazer. Eu tenho aqui um model bem engraçado, que é esse daqui, galera. Olha o tamanho que tá, minha moça. Então, eu vou tentar fazer eles rirem com isso aqui, tá? Mas antes, eu vou mostrar só a parte de trás aqui. Eu acho que vai ser engraçado. Ah, 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 ah. Vocês estão prontos? Aí, chegou finalmente. Bora, bora. Bora, bora. Bora, bora. Tá rolando. Essa daqui é a Juta Escreta. Que que é isso? A Juta Escreta, ela tem vida própria. Não, não é. Me ajuda. Para. Edson, para. Para. Para de rir, Edson. É daqui. Para de rir, Edson. E ela, ela é muito legal. Ó, ó. Se escondeu. Se escondeu. E agora eu vou fazer a Juta Escreta. É da bundinha. 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 Ó. Levin, cheira, cheira. Cheira. Ai, que nojo. Que nojo, cara. É, que é Marcelo. Ô, vocês giram. Me dê o diamante. Rirão, rirão. Rirão, rirão. Rirão, rirão. Rirão, rirão. Rirão, rirão. Rirão, rirão. É, eu também acho. Ai, eu não sou engraçada. Ela tá surda. Ela tá surda, né? Eu acho que sim. Então tá bom. Aguardem. E verão, fi. Que eu vou fazer todo com si. Por acaso. Verão? Verão é aquela que não acha que esquenta o dia, né? Verão já não passou. Então, no inverno agora. Ih, dois dias, bichinho. Galera, tem uma coisa aqui totalmente diferente do que vocês estão acostumados a ver. É um gatinho. Só que não é um gatinho qualquer. Ele abre a boca. Só que eu vou fazer um barulho engraçado, gente. O que vai ficar engraçado? Pera aí. Bora, Eduarda! Vocês estão preparados? Tá assim pronto já, tá assim pronto. Há muito tempo, há muito tempo. Bora lá, Eduarda. Então tá bom. Não apareceu um negócio nenhum. O que é aquilo? O que é isso? O que é isso? Ai, eu sou um gatinho. Ah, mas só um gifizinho. Ah, Eduarda, toma foto. Eu sou um gatinho, só que eu tô com sua luz. O que foi isso, Eduarda? Desculpa, gente. É que eu tô com muito sol. Soluço. Você tá rindo. Eu tô escutando. Não, não, Eduarda. Não teve grau. Eu posso chegar perto de vocês? Pode, mas não vai ter grau se você... A minha vez chegou que se eu gritar o Soluço para. Eu não vou mais ver. Eu não vou mais ver. Eu não vou mais ver. Volta aqui, Levi. Levi, volta aqui. Eu não quero mais ver. Você pode me ajudar a parar o meu... Toma lá o teu diamante, picha feia. Obrigada, obrigada. Como, Eduarda? Marcelo, você também é isso. Desce seu diamante. Não, não tem como, velho. Isso é muito engraçado. Ela tá fazendo papel. Tá, agora é minha vez, Eduarda. Sai daí, sai da minha frente. Eduarda, vira você mesmo, senão eu vou passar mal. Obrigado, graças a Deus. Eu voltarei em breve. Tá bom, Levi. Você não vai me fazer rir. Cadê, Levi? Bora, bora. Já tá preparado. Tá terminando, tá terminando. Pronto, pronto, pronto. Terminei, terminei, terminei. Com certeza, eu não vou achar graça. Eu vou fazer uma homenagem. Já que a Duda Berude tá dando diamante, assim, pra torta direita, eu vou inspirar nela. Ai, que fofo. Só que é a Duda da vida real. Ela é baixinha e coitinha. Olha como é que ela fica. Não, não. Ele tá tudo vendo. Olha só, olha só. Eu não tô rindo, tá? Eu não achei ela. Marcelo, Marcelo, ó. Ela não dança o Tik Tok aí? Sabe aquelas horas que a Duda tá na gravação? Aí ela fala assim ó ó... Tá bom, Levi Toma o que é teu, Fedoreto Obrigado, obrigado, obrigado Vou ficar assim até o final Agora sou eu, gente É minha vez e eu vou pegar meu diamante tudo de volta, tá? Porque eu tô rindo muito Eu não posso rir, eu não posso Tá bom, tá bom, vai lá Beleza, galera Agora eu preciso fazer alguma coisa pra eles rirem ainda mais Que tá cada vez ficando mais engraçado E eu não sei o que pode vir daqui pra frente Mas antes de rir, eu já vou deixar o óculos do like Pra vocês deixarem o like aí no vídeo E se inscreverem no canal da Duda Vamo lá Eu quero rir, eu não tô rindo, não Vai perder diamante, isso sim Gente, aconteceu um problema aqui atrás O que aconteceu? Quebrou aí as coisas? Não, eu fui aqui no banheiro, né Aí eu fui fazer um cocô, né Só que aí o meu cocô deu errado Que isso? Que nojo Ai, que nojo, Marcelo, que isso? Você já virou aquela música Como é que é? É o esquive de babi, babi, babi Esquive de babi, babi Esquive de babi, babi Esquive de 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 babi Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Você viu a cabeça privada, Marcelo? Marcelo, que isso? Esquive de babi Gente, não foi engraçado? Eu tô achando mais um problema pra você Calma, gente Ó, se afastra, hein Vamo lá, eu vou cantar outra música Subi no pé de pera pra pegar uma pera A pera tá na rua então Peguei numa goiada A goiada tá na luz 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 A gente, ó Eduarda, você liu o levinho então Não sei quem ri Eu não ri não, eu não achei Eu não fui tão engraçado Gente, eu aceito que eu não fui tão engraçado Tá, tá bom De consolação, vai De consolação Ai, tá bom Vai, eu quero ver então Quem é o próximo Eduarda, eu quero ver você ser engraçada então Tô tranquila Pera, eu tô de privada Pena, penda Olha, Vê, sai daí Por que que tá na pula-pula, velho? Não, não Vou começar Gente, gente Eu vou falar pra vocês a minha história primeiro, tá bom? Tá bom Tá, eu não tenho um cachorrinho brincando E aí um dia Tô madibuando Pela minha cabeça Aí eu fiquei igual pra cá Que isso? Que isso? Que isso? Eu também, eu juro Juro que eu tô bem É uma cadeira Você falou, é uma cadeira Mas você não amassou o cachorro Mas é lógico Passou um ferro ali, ó Amassou a cabeça do bichinho, cara Ai, eu quero falar uma coisa pra você Que meu latido também Ficou indiferente, entendeu? Cadê? Lat aí Que isso? E o meu ronco ficou diferente, tá? Como que ficou? Meu Deus do céu! Toma, meu diamante! Tá aqui, tá aqui, tá aqui! Toma, toma, toma logo, toma logo! Vai sair ganhada! Tem um medo de acordar em casa e encontrar um negócio desse? Vamos assistir o próximo! Agora sou eu! Até parece que você me faz rir, né, Eduardo? Ah, não tem como! Você tá de cachorro aí, Eduardo! Gente, gente! O que foi, Levi? Na verdade, vocês vão ter que ir lá pra lá, depois vocês voltam! Ah, não, então vamos ver aqui! Vai, depois eu chamo vocês, pode ir lá pra lá! Ele é meio maluco, né, Eduardo? Totalmente! É maluquinho da cabeça! Aê, voltei, voltei! Finalmente, hein! Estão preparados? Preparados, mas se... Ótimo! 3, 2, 1, pode vir! Vamos, Lani! Por quê? Por que que eu vou botar aqui, Levi? Detalhe, Eduardo! Uma homenagem a vocês, olha só! Na moral, eu sou bonito, mas é que vocês estão pegando essa... Levi, isso não pode, Levi! Tá, se não pode, ó, eu vou mostrar mais uma da Eduarda! Qual, mais uma? Mais uma! Olha pra lá, olha pra lá, olha pra lá! Olha pra lá, Eduardo! Ah, meu Deus, eu tô com medo! Pode virar? Pode virar! Aê! 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 Eu sou pobre, eu sou dessas, eu sou uma diamante! Eu prefiro ficar pobre nessa situação! Gente, eu amei isso aqui! Ai, gente, olha só, sou a mais zoada do rolê! Quero ver agora vocês conseguirem ser mais engraçado que eu! Cara, é difícil, mas eu vou tentar! Vai ser complicado, eu acho que eu não vou conseguir! Vai, Marcelo! Tô esperando! Marcelo! Então, gente! Você moraria nessa casa... Peraí! 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 Peraí, Eduardo! Ele tá meio gordo! Gente, eu comi pizza, tá bom? Qual que é o problema? Meu Deus! Marcelo caga igual... Jacuritino! Jacuritino! O que que é Jacuritino? Tem lá também! Peraí, Marcelo! Eu acho que eu consigo deixar o seu ainda mais engraçado, cara! Fazendo o quê, Levinho? Calma aí! Calma aí! Calma aí! Eu tô boladão! Tô numa boa! Tô curtindo o batidão! O que que? Sem liga! Aliaçar chegar junto no meu sonho! Ai, gente! Foi isso! Eu quero meu diamante! Opa, perdão! Que susto! Gente, me dá meu diamante! Você também tá bom! Só um meio! Metade! Um só! Agora a última pessoa que vai fazer é a Duda Beruja! Vamos ver, Eduardo! Ai, gente! Eu acho que eu não vou ser tão engraçada! Eduardo, você tem que ser, tá? Porque olha só! Tá bom! Vou ir, vou ir, vou ir! Ai, Levinho, eu acho que ela não vai fazer a gente rir não! Porque ela é meio sem graça! Eu também acho, Levinho! Por que você tá quadrado, Levinho? Você é mamãe! Você é mamãe! Você é mamãe! Gente, vamos começar! Pode começar, Levinho! Pode começar, Levinho! Pode vir, Eduardo! Eu não vou achar graça! Pode vir, Eduardo! Eu não vou achar graça! Pode vir, Eduardo! Eu acho que a bunda do Eduardo do Feito é... Peitou na cara do Levinho! Peitou na cara do Levinho! Na minha cara agora! Brincadeira, mano! Brincadeira! A final, gente! Olha só! Galera, você que tá assistindo esse vídeo vai votar nos comentários quem ganhou! Você foi o Levinho Perneto aqui! Eu! Eu! A Eduarda Solução! Fala aí, Eduarda! O Marcelo da bunda grande! Comenta aí agora quem ganhou! Eduarda, quem que você acha que ganhou? Levinho, quem que você acha que ganhou? Poxa! 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 Olha aí, olha aí! Eu tô aí, tá? Só tem maluca aqui, perda! Tchau, tchau! Poxa! Tchau, tchau!